A Áustria e a Alemanha vão prestar ajuda a Portugal no combate à Covid-19. O chanceler austríaco anunciou este domingo que o país vai receber doentes portugueses infetados, sem no entanto esclarecer quantos. A medida foi tomada após uma conversa por telefone com o primeiro-ministro António Costa. No Twitter, Sebastián Cursos justificou a decisão, escrevendo que a pandemia da Covid-19 representa enormes desafios para todos os países europeus. É uma exigência de solidariedade europeia ajudar rapidamente e sem burocracia para salvar vidas. Também num esforço para salvar vidas, as Forças Armadas alemãs vão enviar a Portugal na próxima semana equipamentos médicos e uma equipa de 27 profissionais de saúde. Na semana passada, a agência Lusa revelou, citando fonte do Ministério da Defesa, que os governos portugueses e alemãos estavam a avaliar a possibilidade de transferir alguns dos doentes não-Covid para a Alemanha, a fim de libertar camas nos cuidados intensivos. O Auxílio Internacional é anunciado no dia em que as autoridades portuguesas alertam para maior sobrecarga hospitalar desde o início da pandemia. De acordo com a Direção-Geral da Saúde, 858 pessoas estão internadas este domingo nos cuidados intensivos. Nas últimas 24 horas, em Portugal, foram registadas 303 mortes e 9.498 novos casos de contágio devido à Covid-19.